Está no ar pela Vibe Mundial, programa Reflexões sobre Jesus, com Nilson Antônio Brenna, para você conhecer as verdades, os ensinamentos e as orientações de Jesus. Olá, eu sou Nilson Antônio Brenna, biólogo. Muito obrigado por você ter escolhido este programa Reflexões sobre Jesus para ouvir. Ele será muito importante para você. Este programa tem duração de 25 minutos. Assistas até o final, porque o alimento que tu comes sustenta o teu corpo físico, mas somente a palavra de Deus pode alimentar a tua alma. E o tema de hoje é, que tipo de arrependimento salva a alma? Se alguma coisa que eu te disser aqui hoje estiver em contato ao que o próprio Senhor Jesus ensinou, considere errado esse algo que eu te disser. E também, tudo que eu te disser aqui, você não deve imaginar que é para outras pessoas, tipo, fulano é que deveria agir assim, ah, fulano teria que agir assim. Não esqueça outras pessoas. Tudo que eu disser aqui é para você aplicar em sua própria vida pessoal. Tudo que eu disser aqui é para você fazer uma reflexão sobre você mesmo. Uma reflexão sobre você mesma. Assim, este programa não é para outras pessoas. Este programa é para você. Vamos analisar esse raciocínio. Se uma pessoa sente-se livre para fazer todo o mal que deseja, com base de que no final da vida pedirá perdão e ficará tudo resolvido, isto significa um raciocínio de astúcia com finalidade má. Pois o pedido de perdão ao final da vida será feito apenas para que ela não sofra a pena decorrente dos males que praticou. E assim, fique livre de sua pena. Não significando, portanto, que ela se arrependeu de coração e nunca mais faria nenhum mal. Porque foi um pedido de perdão apenas para não sofrer a devida pena que lhe cabe. Ou seja, uma tentativa de mentir para enganar o juiz supremo que é Deus. Naturalmente, Deus não pode ser enganado por ninguém. E, pelo contrário, Deus conhece o que existe no âmago do coração de cada pessoa. E um pedido de perdão deste tipo, no final da vida, não enganaria Deus. Porque Deus sabe que, se a pessoa continuasse vivendo, ou se ela ganhasse uma nova encarnação, ela voltaria a praticar todos os males que fez durante a vida. Pois não houve arrependimento de coração, mas apenas uma tentativa astuta, com base na mentira do arrependimento, para fugir da pena que lhe cabe. O arrependimento verdadeiro não é o arrependimento apenas dito com os lábios, que tem como única finalidade fugir da pena. A característica central do arrependimento verdadeiro é que, internamente, o indivíduo realmente nunca mais pretende fazer novamente o mal que praticou. E Deus enxerga o interior do indivíduo e sabe se, internamente, o indivíduo realmente tomou ou não a decisão de nunca mais fazer um determinado mal. No arrependimento verdadeiro, se sente um profundo sofrimento por ter feito o mal. E o coração do indivíduo deseja nunca mais repetir a prática má que fez. Note que existe também uma situação diferente, onde uma pessoa, no final de sua vida, realmente se arrepende de coração de todo o mal que fez. Note que existe também uma situação verdadeira de arrependimento no final da vida, onde um indivíduo se arrepende de verdade de todo o mal que praticou. E, nestes casos, não há a astúcia de tentar mentir para fugir da pena. Mas, se a pessoa pudesse desfazer o mal que praticou, ela estaria disposta a desfazê-lo. E, se a pessoa pudesse continuar vivendo, ou pudesse viver uma nova vida, ela pretenderia nunca mais fazer o mal que fez. Porque houve um arrependimento de coração. Porque houve um arrependimento verdadeiro. Então, nestes casos, Deus perdoará a pessoa. E acredito que, por dedução lógica simples, então, provavelmente, Deus permitirá uma nova reencarnação para a pessoa, para que, numa nova vida, a pessoa possa recompensar todos aqueles a quem prejudicou. Numa nova vida, a pessoa possa viver praticando o bem, e beneficiar a outros, como aos pobres e necessitados. Desta forma, diminuindo os seus débitos para com a vida. Desta forma, até mesmo, eliminando todos os seus débitos perante a vida. De forma que, assim, Deus concedendo ao indivíduo uma nova chance, através da reencarnação, o indivíduo poderá provar se realmente se arrependeu de coração ao final de sua vida anterior. E, nessa nova vida, o indivíduo demonstrará se seu arrependimento era verdadeiro, de modo que, ele não só nunca mais praticará o mal, como também recompensará aqueles a quem prejudicou. E beneficiará também aos pobres necessitados e a todos que ele pode ajudar, com vistas a eliminar os seus débitos perante a vida. E, também, é claro, desenvolvendo em si mesmo a compaixão pelos seus semelhantes, desenvolvendo em si mesmo o respeito pelos seus semelhantes, desenvolvendo em si mesmo o amor pelos seus semelhantes, e caminhando com retidão de conduta moral para tornar-se amoroso, justo, bom e perfeito. Pelo estudo que já fiz da Bíblia Sagrada até agora, e também com base em minha experiência de vida, tenho motivos de sobra para acreditar na reencarnação, e que ela é o meio pelo qual a alma evolui através do tempo, visto que, em toda a Bíblia Sagrada, há passagens que remetem de maneira indireta à reencarnação, figuradamente, e há também passagens que remetem à reencarnação de maneira direta, sem figuras de linguagem. Estas são interpretações do texto bíblico, de todos aqueles que assim enxergam a presença da revelação da reencarnação na Bíblia Sagrada. Mas, é importante que tu mesmo leias e estudes a Bíblia Sagrada por ti mesmo, para chegares às tuas próprias conclusões. Entretanto, caso se acredite ou não na reencarnação, isto não altera o fato de que o arrependimento pode ser falso ou verdadeiro, e que Deus julgará de maneira justa cada um ao final de sua vida. De maneira que o mais importante é se abandonar à ideia errada de que bastará pedir perdão a Deus ao final da vida para se ser perdoado. Pois, se o arrependimento for falso, Deus não poderá perdoar o indivíduo que apenas tenta fugir da pena e não se arrependeu de coração. Entretanto, lembra-te também que Deus é justo e se o arrependimento for sincero, se o arrependimento for verdadeiro, se o arrependimento de coração existir de fato, se a pessoa em seu coração realmente desejaria desfazer todo o mal que fez, se a pessoa em seu coração desejaria poder voltar no tempo para nunca ter feito o mal que fez, se a pessoa no seu coração desejaria viver novamente para reparar todo o mal que causou, se a pessoa no seu coração desejaria recompensar e beneficiar todos aqueles a quem prejudicou, Deus é benigno e misericordioso para perdoar mesmo ao final da vida do indivíduo e nestes casos de arrependimento verdadeiro, então Deus perdoará o indivíduo. Ainda, independentemente da reencarnação existir ou não, lembra-te que Jesus afirmou inúmeras vezes nos evangelhos que chegará o momento do juízo final, onde então não haverá mais tempo nem mesmo para a reencarnação, de modo que no momento do juízo final, os injustos e maus irredutíveis serão então destinados ao tormento eterno e os justos serão destinados à vida eterna benéfica. Assim, como ninguém sabe quando será o dia do juízo final, é imprescindível que todos se arrependam dos males que fizeram imediatamente, antes do momento do juízo final, para que possam salvar as suas almas e evitar o tormento eterno. O tipo de arrependimento capaz de salvar a alma do indivíduo provém da tomada de consciência da diferença entre o mal e o bem e da opção pelo bem por seu livre arbítrio. O tipo de arrependimento capaz de salvar a alma do indivíduo provém da tomada de consciência da diferença entre o certo e o errado e da opção pelo certo por seu livre arbítrio. O tipo de arrependimento capaz de salvar a alma do indivíduo provém da tomada de consciência da diferença entre o injusto e o justo e da opção e da opção pelo justo por seu livre arbítrio. Perdão. O tipo de arrependimento capaz de salvar a alma do indivíduo provém da tomada de consciência da diferença entre o ódio e o amor e da opção pelo amor por seu livre arbítrio. Preste atenção. o tipo de arrependimento capaz de salvar a alma do indivíduo provém da tomada de consciência da diferença entre o ódio e o amor e da opção pelo amor por seu livre arbítrio. Veja que na história da crucificação de Jesus um malfeitor que estava crucificado de um lado de Jesus não tomou consciência da diferença entre o mal e o bem e não pôde desfrutar da salvação junto com Cristo. Porém, o malfeitor crucificado do outro lado de Jesus demonstrou ter tomado consciência da diferença entre o mal e o bem e demonstrou que sabia que ele havia cometido atos maus e injustos. mas que Jesus era bom e justo e assim houve o arrependimento real deste malfeitor pois ele demonstrou ter tomado consciência da diferença entre o mal e o bem e tinha certeza que Jesus iria para o reino dos céus porque era justo e bom ou seja aquele malfeitor demonstrou ter tomado consciência de que somente os justos e bons entrarão no reino de Deus ou seja arrependido de todo o mal que cometera ele demonstrou reunir as condições necessárias para se iniciar no trilhar do caminho da retidão de conduta moral e pediu a Jesus que desejaria se unir a ele no reino de Deus e então Jesus lhe garantiu que naquele dia ainda ele estaria junto com Jesus no paraíso veja este relato conforme consta na Bíblia Sagrada do Novo Testamento no Evangelho de Lucas 23 nos versículos 32 a 47 elevavam também com ele outros dois que eram malfeitores para serem mortos quando chegaram ao lugar chamado Caveira ali o crucificaram a ele e também aos malfeitores uma à direita e outro à esquerda Jesus porém dizia pai perdoa-lhes porque não sabem o que fazem então repartiram as vestes dele deitando sortes sobre elas e o povo estava ali a olhar e as próprias autoridades zombavam dele dizendo aos outros salvou salve-se a si mesmo se é o Cristo o escolhido de Deus os soldados os soldados também o escarneciam chegando-se a ele oferecendo-lhe vinagre e dizendo se tu és o rei dos judeus salva-te a ti mesmo por cima dele estava esta inscrição em letras gregas romanas e hebraicas este é o rei dos judeus então um dos malfeitores que estavam pendurados blasfemava dele dizendo não és tu o Cristo salva-te a ti mesmo e a nós respondendo porém o outro repreendia-o dizendo nem ao menos temes a Deus estando na mesma condenação e nós na verdade com justiça porque recebemos o que os nossos feitos merecem mas este nenhum mal fez então disse Jesus lembra-te de mim quando entrares no teu reino respondeu-lhe Jesus em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso era já quase a hora sexta e houve trevas em toda a terra até a hora nona pois o sol se escurecera e rasgou-se ao meio o véu do santuário Jesus clamando com grande voz disse pai nas tuas mãos entrego o meu espírito e havendo dito isto expirou quando o centurião viu o que acontecera deu glória a Deus dizendo na verdade este homem era justo o arrependimento capaz de salvar a alma do indivíduo é aquele no qual ele opta por nunca mais praticar o mal mas somente fazer o bem o arrependimento capaz de salvar a alma do indivíduo é aquele no qual ele opta por nunca mais praticar o errado mas somente fazer o certo o arrependimento capaz de salvar a alma do indivíduo é aquele no qual ele opta por nunca mais ser injusto mas somente ser justo o arrependimento capaz de salvar a alma do indivíduo é aquele no qual ele opta por nunca mais sentir ódio mas somente sentir amor compre hoje mesmo e comece a ler em seu celular meu livro digital o sermão da montanha você pode comprar no google play livros na livraria cultura na racutin cobo e na amazon meu livro digital o sermão da montanha onde apresento na íntegra o sermão da montanha proferido por jesus cristo e explico cada um dos versículos nele presente no sermão da montanha estão os pilares da doutrina de jesus cristo e também você pode fazer grátis em seu celular meu curso online o sermão da montanha assistindo grátis a playlist curso o sermão da montanha em meu canal do youtube nilson brena assista grátis em seu celular a playlist curso o sermão da montanha em meu canal do youtube nilson brena muito obrigado na internet eu tenho um canal de vídeos no youtube chamado nilson brena onde você pode assistir todas as minhas palestras e meus programas aqui da rádio falando sobre jesus e a bíblia sagrada você pode assistir todos os meus vídeos grátis no seu celular no seu tablet no seu computador ou na sua televisão com acesso ao youtube este programa que você está ouvindo hoje será publicado em meu canal do youtube nilson brena esta coleção de vídeos traz para você muitos conhecimentos de jesus e da bíblia sagrada assista todos os meus vídeos sobre jesus e a bíblia sagrada grátis quantas vezes quiser 24 horas por dia no meu canal do youtube chama-se nilson brena e meus vídeos também estão na minha página do facebook chamada nilson antônio brena muito obrigado veja o que jesus cristo diz na bíblia sagrada no novo testamento no evangelho de mateus 7 nos versículos 13 e 14 entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela entrai pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz a perdição e muitos são os que entram por ela e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz a vida e poucos são os que a encontram e porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz a vida e poucos são os que a encontram vou encerrar o programa te deixando três lindas mensagens primeira mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender segunda mensagem Jesus te ama muito mais do que podes compreender e a terceira mensagem é pra você preste atenção Jesus te ama muito mais do que podes compreender eu sou Nilson Antônio Brenna muito obrigado você acaba de ouvir na vibe mundial programa reflexões sobre Jesus com Nilson Antônio Brenna para você conhecer as verdades os ensinamentos e as orientações de Jesus a vida e 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 Amém. 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 Amém.